Ah mano, olha o que dá depois que você vai banir o dono do servidor E hoje eu vou assistir bem-vindos pra mais um vídeo Eu sou a Estrônio, se você não é inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem Deixar seu like pra não perder nenhum vídeo E hoje galera, eu tô muito empolgado porque Cara, eu nunca trouxe isso pro canal, eu vou estar divulgando o servidor do SkyOS Muito legal, mano, que olha isso aqui Ah, mano, é cheio das partículas, se liga nessas partículas Ah não, ó, 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 tá saindo em cima da minha cabeça Cara, é muito top o servidor, é cheio de plug, tudo bonitinho É uma coisa que, é, eu não costumo gostar, sei lá, mano Só que, dessa vez eu gostei Vão ter acesso aqui da TNT, mano Eu tava fazendo zorra no servidor, olha isso, mano Cadê, onde que tá indo, cadê Ah, que da hora, peraí, 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 peraí E se vocês querem que eu sorteie um VIP pra vocês É fácil, é só vocês deixarem seu like E pedir, cara, eu tô participando, eu quero participar do sorteio Que é um VIP de um dia a mais, dá pra você aproveitar Deixa eu ver isso aqui Ah, que top Top, mano Fora que, tipo, não é tão top porque aparece essas bodega Mas é o que selecionei também É, você também pode ter pet Que, particularmente, foi o que eu mais gostei Por exemplo, eu quero ter um zumbizinho aqui Eu quero ter um baby zombie Olha aqui Eu posso ter um baby zombie customizado também, claramente Com cabeças, essas coisas tudo diferente É, ovelha, enfim Pet não é muito legal de mostrar Tem o clock Que aqui, ó, eu vou escolher Esse aqui eu não escolhi ainda Mas no... Olha aqui, cara, o que que parece? Ó, três segundos pra vocês adivinhar Não adivinhou? Então olha a musiquinha de fundo E bom, pessoal, é isso que me lembra Sério, a primeira coisa que me lembra é a cabeça É clube dos wicks Galera, beleza Entrei no mapa banana E lembrando que os kits aqui, ó Eu sou MVP É, eu sou youtuber também Mas o MVP é o melhor kit de todos Eu falei que tô gravando E a galera já entrou aqui Bom, é, o servidor não é tão cheio Mas se vocês entrarem Dá pra vocês se divertirem bastante Lembrando que o meu kit é meio OP, tá ligado? Mas quase ninguém de vocês que vai entrar Eu creio eu que não vai ter kit Deixa eu matar esse cara Ai, meu Deus Acho que eu vou morrer Beleza Ai, o cara tem foguetinho Ai, ai, ai Matei Ah, lembrando que eu também tenho esse foguetinho Se liga Eu vou usar só pra mostrar pra vocês Que ele é muito foda Ai, eu tô caindo no void, não Ai, tá Puh Cara, é muito foda Eita Ó o cara ali Vou pegar leve com ele Vai, vou matar Não, quer saber? Eu vou matar ele na... Não, na mão não dá, não Calma aí Ele não me viu Vem cá Sai daqui, sai daqui, mano Sai daqui que você vai morrer na mão pra mim O cara deve tá tipo Ah, como assim? Ah, mano, vou matar ele logo Porque tá demorando Enfim, eu não quero que demore Olha lá, galera Matei Aí na hora que você ganha É... VIP Ganha mais 20 E o cara normal ganha mais 10 E aqui mostra a sua pontuação Que a minha é 176 E... É isso, mano O servidor aí É bem legal Sempre vai ter sala pra você jogar Porque o servidor tá no começo ainda Caso o servidor comece a lotar Vai encher muito E lembrando que Pode contar comigo Que eu vou sempre tá gravando aqui Esse vai ser o meu servidor principal Que eu vou tá focado E bom, pessoal Espero que vocês joguem aqui comigo E bom, pessoal O vídeo foi esse E se você quer entrar no servidor de Sky O IP tá na descrição Eu não sei se muitos de vocês chegaram até o final Mas eu entrei aqui Que eu vou fazer muito trollando o player Eu vou trollar todo mundo Elite X Shot Ferrou, mano Que eu não sei como que desbana Eu costumo banir Beleza, galera Desbane o dono E é isso, mano Deixa o like Falou E fui Ah, mano Olha o que que dá Depois que você vai banir o dono Do servidor Tá Tchau 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 Tchau